Olá, eu queria agradecer a você que nos segue por muito tempo, nosso canal. Nós estamos lá no WhatsApp, aproximadamente há seis meses, e são quase dois mil inscritos que recebem nossas mensagens todos os dias. E agora, estamos aqui, no nosso canal, levando para você o melhor conteúdo de desenvolvimento pessoal. Eu tenho 35 anos de experiência na área da saúde, e juntos vamos conversar muito sobre a vida e o que ela pode nos ofertar, nossas escolhas e nosso caminho, nossa incrível jornada para amadurecer. O meu objetivo é trazer uma palavra, uma visão, algumas ferramentas, uma nova visão, uma nova direção para a libertação pessoal, para impulsionar os seus potenciais, para você poder crescer. E hoje, começamos com um tema interessante. As pessoas me perguntam, Dr. Paulo, mas qual que é a fórmula da felicidade? Bem, a vida, ela não é feita de regras, nem de fórmulas, o que dá certo para mim, nem sempre dá certo para você, e vice-versa. Mas é claro que sempre a gente deixa uma dica ou outra que pode funcionar e se encaixar bem na nossa realidade. Outra coisa é que a vida vai muito mais além do que essa busca frenética sobre a tal felicidade. Então veja que interessante. Eu lembro isso aproximadamente 30 anos atrás. Eu estava chegando no hospital, subi para visitar os quartos, e em um desses quartos tinha a dona Alice, uma senhora que tinha câncer de intestino. E geralmente, os cânceres que a gente trabalhava eram terminais, a gente não tinha toda a tecnologia que existia hoje. E como era um hospital de doenças terminais, nem sempre a gente sabia exatamente o que poderia acontecer no dia de amanhã. Eu peguei e sentei com a dona Alice, a dona Alice me chamou do ladinho e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pois não? Ela falou assim, hoje eu estava pensando sobre felicidade. Eu falei, sim? Ela falou assim, olha, eu vou te dar uma dica. Felicidade é uma coisa que todo mundo procura. Mas olha que engraçado. Felicidade é uma coisa que todos nós temos. Está aqui, agora. Felicidade está comigo, está com você, com cada pessoa. O problema é que a gente não sabe ainda. E isso talvez seja uma grande verdade. Nós temos felicidade no nosso momento. Só que a gente está preocupado com tantas coisas, inclusive até com buscar ela, que não vivemos o presente momento. Acabamos perdendo o valor das pequenas coisas que fazem uma diferença incrível na nossa vida. Coisas simples. Coisas como o sorriso de uma criança, a lua, o sol, o vento, o chão. Quantas vezes tomamos sorvete, comemos algodão doce. Aquelas pequenas coisas que talvez não fazem mais sentido para você. Mas tem todo o sentido para trazer a felicidade um pouquinho para perto de nós. Sem contar o valor que a gente deixa de dar das pessoas que estão ao nosso redor. Como é bom a gente valorizar as pessoas que nós temos, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego. Quando damos valor às pequenas coisas, essa gratidão tem um poder incrível de movimentar a felicidade para dentro de nós. E isso é simplesmente fantástico. Como disse Dona Alice, nós somos felizes e, infelizmente, ainda não sabemos. Então, não há regras, não há dicas, não há fórmulas. Apenas viver melhor, olhando e valorizando o que se apresenta para você. Hoje, esse é o nosso primeiro dia. A fórmula para a felicidade. E a fórmula, talvez seja, despertar-se para esse momento que ele está completo e ele foi feito para nós. Eu encontro você no próximo Mensagens de Sabedoria, para a gente conversar um pouquinho mais e refletir profundamente sobre as coisas maravilhosas que existem ao nosso redor. Um abraço.